Foi o som de Life on Mars ou Vida em Marte, um dos títulos mais emblemáticos de David Bowie, que Elon Musk enviou para o espaço um dos seus Tesla Roadster, a bordo do mais ambicioso dos seus foguetões. Ao mesmo tempo que faz história, o Falcon Heavy consagra o sucesso do multimilionário de 46 anos, um visionário que tem como grande sonho a colonização do planeta vermelho. Musk é um dos mais conhecidos membros da apelidada máfia PayPal, o mais famoso grupo de Silicon Valley que fundou, financiou e liderou algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo. Em 2002, lançou a Space Exploration Technologies, conhecida como SpaceX, com o objetivo declarado de reduzir os custos da exploração espacial. Dois anos depois, fundava a Tesla Motors, outra história de sucesso. Um sucesso que Musk fez questão de sublinhar ou enviar a bordo do Falcon Heavy o mais emblemático desportivo elétrico da marca. Num dos circuitos eletrónicos da viatura, uma mensagem para os extraterrestres, feito na Terra por humanos. O humor é uma constante no universo de Musk. Mais um exemplo nos navios drone concebidos para receber os foguetões reutilizáveis Falcon 9. Podem ler-se mensagens como, claro que continua a Marte, ou lê simplesmente as instruções. O lançamento do Falcon Heavy foi também um grande evento nas redes sociais e o multimilionário partilhou os momentos cruciais com os seus quase 19 milhões de seguidores no Twitter. O presidente Donald Trump classificou o evento como uma demonstração do engenho norte-americano, mas uma das melhores conversas no Twitter foi com o rival Jeff Bezos, patrão da Amazon e da Blue Origin, competidora da SpaceX. Apertar a US a frente de uma das melhores conversas no Twitter. Aperto a US a frente de uma das melhores conversas no Twitter. Aperto a US a frente de uma das melhores conversas no Twitter. Aperto a US a frente de um web e estás na internet.